O rádio PX, gente, é algo que não é particular. Se for pra falar particular somente duas pessoas, aí tem que ser por telefone, né? Por telefone, então, você conseguir um serviço de VHF, que é um outro tipo de rádio particular. No rádio PX, temos a premissa que todos têm que poderem se comunicar. E o espaço de câmbio, a gente costuma dizer que ele salva uma vida, literalmente salva mesmo. Então, quando você estiver conversando com outro macanudo, não emenda a conversa. Entendeu? Por exemplo, o outro soltou, você já pegou. Nem esperou o cara terminar de falar, praticamente já pegou em cima. Isso, você está tirando o direito de outras pessoas participarem dessa conversa. Principalmente quando está num canal muito movimentado, tipo o Canal 5, ou o Canal 39, ou outros canais que são baixos aí. O pessoal tem que ter oportunidade, porque, de repente, no meio disso pode entrar uma QTC, pode entrar, de repente, uma emergência, alguém precisando de um socorro, ou precisando passar uma notícia do que está acontecendo aí no trânsito mais à frente. Entendeu? Ou alguma outra reportagem que seja pertinente ali naquele momento. Então, a questão toda de conversar no PX, ela passa por isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao estar conversando para não se confundir com o serviço privado, porque não é um serviço privado. A faixa do cidadão é algo coletivo, é literalmente uma rede social. Você tem que dar oportunidade a todos. Eu até digo aos macanudos aí, que quando, às vezes, a turma quer conversar mais particular, dá um tombo, nesses rádios aí como o VR9000, o VR95, o VR94, muda uma letra acima. Tá bom? Aí vai ficar ali menos congestionado, aí as pessoas também vão entender. Opa, pera aí, se os caras subiram o canal, é porque os caras realmente têm uma ideia mais particular para trocar. Agora, o que é inaceitável, muitas das vezes, aí você vai num canal movimentado e o cara não dá oportunidade, gente. Ele está falando com o outro, ele solta, o outro pega, ele solta, o outro pega, ele solta, o outro pega. Isso já aconteceu até no canal 5. Isso não pode estar acontecendo. Então, até desincentiva as pessoas de utilizarem o rádio, esse tipo de coisa. Então, primeiro, a ética, a ética operacional. A ética operacional, ela passa por isso. Tá bom? Ela serve para o radioamadorismo e ela serve também para a faixa do cidadão, que é ter esse cuidado todo em dar o espaço para o Bacanudo. Falou. Ok, Bacanudo, eu vou passar para você agora. Vamos ao QRA de Carlos. Antes do QRA de Carlos pegar, um exemplo, o QRA de Carlos espera uns 3 a 4 segundos para ver se ninguém vai solicitar. Ok, é Carlos por aqui. Solta mais um pouquinho. Prosseguindo o câmbio. Aí vai conversando, gente. Tá? O correto é isso aí. E aí vai conversando.